São vários tipos de obsessores que o pessoal já me perguntou um tempão isso aí. O caseiro, a alma que desencarna e viveu em algum lugar que escolheu ficar ali. O caseiro é assim, né? A alma desencarnou a criatura maligna e ficou ali. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por isso que muitas casas não são nem vendidas. Tem obsessor, tem almas penadas ali, a expressão bem vulgar, né? A alma penada tem ali. Fica, é um espírito solitário, como qualquer obsessor, é desequilibrado e desajustado. Sim, tem intenção de expulsá-las aí, expulsá-las daquele local ali, da casa, né? O direito é deles morar ali, eles se acham no direito de morar ali. E aí a gente já nota, cada vez que a gente vai pra um lugar, entra num lugar, a gente já sente aquela energia pesada, aquela energia da angústia, aquela energia que é tensa no ar, né? Tem uma tensão no ar. É o obsessor caseiro que tá ali, tem que expulsar. De que jeito? Com oração. É só isso? Só isso. Não precisa pai de santo, não precisa bruxo, não precisa... É a tua fé que vai expulsar. O obsessor por atração. Então, se a pessoa é desequilibrada, a A vai atrair, ó. Se a pessoa for bêbada, drogada, tem sentimentos ruins, se for pensamento negativo, a emoção afeta, gente, essa pessoa aí. Vai afetar totalmente, afeta a saúde da pessoa. Então, é por atração. É a lei da atração também aqui. Então, se a pessoa tem todos esses desequilíbrios, vai atrair o obsessor por atração. Me diga com quem andas, que eu te direi, com quem tu andas e com quem atrai na espiritualidade. É bem por aí o caminho, né? Eu dou sempre um exemplo aí, ó. Eu vou andar com quem tem a mesma energia que eu, né? Eu jamais, eu vou, eu vou, vocês vão me encontrar num barzinho bebendo todas, porque eu detesto bebida. Tenho pavor, até de cerveja, não gosto. Então, jamais, por quê? Porque eu não bebo, gente. Agora, se eu bebesse, vocês me encontrariam num bar com os amigos bebendo todas. É a mesma energia, a mesma vibração. Não é a mesma coisa, sair na noite, um baile funk. Jamais, jamais eu entro e boto os pés num lugar desse, né? Jamais. Então, é por, é por energia. Se eu sou tua amiga, eu tenho a mesma energia que a tua. Eu gosto de ti, porque a gente pensa igual. Caso contrário, jamais serei. Então, são, na espiritualidade, o que eu quero dizer é a mesma coisa. Obsessor por amor. Nossa, bá, gente. Bá, mas que bárbaridade. Obsessor por amor. Permanece ao lado de quem ama desesperadamente. Marido, amante, familiar ou trabalho de amarração aí, ó. Se fez um trabalho de amarração, cuide. Cuide com esse trabalho de amarração aí, ó. Porque pega trabalho do mal, que não presta essas imundícias, quem não está protegido espiritualmente. Aí, pega, porque a pessoa não está protegida, né? Agora, se funciona, vou amarrar o fulano. Anestesiar e depois ele te dá um chute igual. Claro que não adianta, né? Agora, pra te incomodar durante um período, e quem faz o trabalho de amarração, se afunda, né, gente? Se afunda e aí depois não diz que eu não avisei. Então, é isso aí, ó. Amarra a vida do outro. Deixou ele sem vida. Por controle, vontade própria, egoísmo. Anestesiou a vida da criatura. E aí, essa pessoa desencarna e fica o teu obsessor por amor. Gostou? Amou? Pois é. É isso aí. Né? O maridinho, aquele, sim. Aquele que te encheu o saco a vida inteira. E tu chama por ele até depois que morreu. Né? O defunto lá tá... Chama o defunto. Tá contigo aí do teu lado. Pois é. Aquele familiar também que te encheu a paciência e tu não brigou e não esquece. Pode tá aí do teu lado. E esse é o obsessor por amor. Ui! O obsessor escravo. Esse é um zumbi. Escravo de pessoas encarnadas que sabem aprisionar e fazem espíritos escravos. Tem gente que trabalha com isso. São espíritos traumatizados e confusos. Né? Aqueles capacho mesmo. Tem espírito capacho? Tem. Continuam a vagar como uns zumbis. Zumbis por aí. Por medo de sofrerem, obedecem as ordens de seus chefes aí. Então, o obsessor escravo, né? São... Eles precisam de uma ordem aí pra avacalhar, pra encher, pra incomodar a vida dos outros. E tem pessoas que se comunicam com essas almas aí, almas afins também com a mesma energia e pegam a sua turminha espiritual pra incomodar a vida das pessoas. Por isso que eu digo pra vocês, nada como oração, né? A oração, ela te afasta de todas as situações malignas aí da espiritualidade. Obsessor autônomo. Bom, esse aí, gente, ele tá andando... Esse aí, ele é assim, ó... Em todos os lugares. Ele tá vagando, vagando. Em motéis, em bares, em bordéis, né? É... Pontos de uso de drogas ou qualquer lugar, ou qualquer local que conseguem se alimentar dessas energias. Fazem qualquer coisa pra conseguir sua satisfação, a satisfação própria que eles estão buscando no local, né? Então, se eles querem num motel, eles vão em busca de sexo. Então, são os autônomos. Agora, eu vou sair do motel e vou pra um bar beber todas lá, vou me encostar em quem tá bebendo, quem tá fumando, quem tá se drogando. Então, é o autônomo. Anda por tudo.